Olá pessoal, voltamos aqui com mais um Voo Panorâmico Dica do Inscrito. Hoje é aqui galera, vamos fazer um voo bem diferente. Nosso inscrito, o Denis Duarte, ele deixou uma dica de voo galera, para nós estarmos subvoando uma região, que se chama Alter do Chão, distrito do Pará, nós vamos estar fazendo um voo. Para esse voo aí galera, nós vamos decolar do aeroporto de Santarém. Eu nem pesquisei o código aqui, porque eu já sei onde fica. O aeroporto de Santarém, está bem aqui. Vamos pegar aqui a pista. A pista é 28, vou definir partida. Essa região aqui galera, de Santarém, Pará, eu estava fazendo um voo aqui de teste, porque dá para notar aqui galera, se vocês verem a texturização, o cenário aqui dos rios, estão bem reais hein. Olha como é que está a qualidade aqui ó. Então, o que chama bastante a atenção aqui, é o rio Tapajós, e temos também o rio Amazonas, o rio Tapajós galera, esse daqui que está descendo aqui embaixo ó. E o distrito do nosso inscrito, que ele deixou como dica de voo, que é Alter do Chão, ele está mais ou menos, nessa localização aqui ó. Está bem legal esse voo de hoje, a texturização do terreno aqui da parte da água galera, está bem real. Então vai valer a pena o voo de hoje, aqui seria o distrito de Alter do Chão, do Pará ó, sobrevoar todo ele aí. E vamos vir descendo aqui galera, o rio Tapajós. Esse do lado aqui galera, para quem não sabe, é o rio Amazonas, que cruza esse lado aqui ó. Só que a nível aí de curiosidade, o pessoal que deve estar assistindo aí, nós vamos decolar. Vamos ir um pouco a frente aqui ó, até Santarém, para nós ver como é que está aqui o rio Amazonas, para nós vamos voltando, descendo em direção até Alter do Chão aqui ó. O rio pelo visto vai estar meio nublado, e vamos dar um pilotar aí. Denis Duarte, espero que você curta o voo. Se tiver alguém assistindo aí na região, deixa nos comentários se está idêntico ou não a região. Só lembrando mais uma vez aí galera, essa região de Santarém, há um tempos atrás aí, eu fiz um voo, essa região não estava atualizada. Já deu para ver que teve melhorias de terreno aqui ó. A única falha que eu vi até agora é essa daqui ó. A parte gráfica aqui de texturização do terreno, mas a parte completa da região aqui ó, vocês podem ver que já começam a ficar bem definidos aí ó. Eu já tenho voo nessa região aqui, alguns anos atrás que eu fiz. Estava bem precário os gráficos hein, agora está ficando melhor hein. Eu acho que futuramente vai estar bem mais real essa região. Mas no voo de hoje vocês vão conseguir conferir como é que está aí. As regiões de Santarém e Alter do Chão aí, beleza? E aí galera, aqui é o aeroporto de Santarém ó. Vamos lá que o Robin DR 400 sem cadete aí para fazer esse voo. Vamos dar um pronto para voar aqui. Então galera, aqui é o aeroporto de Santarém ó. Dá para ver que teve melhorias também hein. Como eu falei para vocês lá no começo, eu fiz um voo já faz bastante tempo. Já deve ter um ano que eu fiz um voo nessa região. Estava com os gráficos aí dos cenários bem precários, não tinha muitos detalhes de vegetação. E os rios também estavam meio estranhos, mas no voo de hoje vocês vão conseguir conferir que... E teve uma melhora bacana aqui nessa região do Pará hein. Então vamos... Aumentar a potência aqui, vamos decolar. Só lembrando que estamos jogando aqui galera com o clima... Opa, esse daqui é... Estamos jogando com o clima em tempo real, eu só mexi no horário aqui ó. Porque se eu fizer tempo real também vai estar à noite. Estamos fazendo a gameplay à noite aí. Mas o clima está em tempo real, é o que vocês estão conseguindo ver aí ó. Céu bem nublado aí. Aqui eu acho que vai vir chuva ó. Vamos soltando os freios. Também no voo aí galera, vocês vão conseguir conferir em tempo real. Como é que funciona o clima aí ó. Nós estamos nessa região aqui, o sol tá... Coberto pelas nuvens, então dá essa sensação de ambiente escuro aí ó. Vamos lá. Conseguimos... Vamos lá. Vamos lá. Decolar. Esse aviãozinho aqui precisa de uma pista enorme para decolar galera. Se você puxar antes, ele não ganha sustentação e cai. Não consigo fazer ele subindo agora aqui. Como eu tinha falado para vocês, nós vamos subir o rio aqui. Rio Tapajós aí. Vamos subir até a altura do rio Amazonas para vocês conferirem como é que está a região. O que chama atenção aqui galera, no voo que eu achei interessante a qualidade da água do rio. Tem até construções aqui perto. Então aqui galera, olha a qualidade desse rio que vocês estão vendo. Você consegue ver os reflexos da água lá embaixo. Tipo como se você tivesse sobre um rio de verdade. Visão interna para quem está assistindo. Vou tentar ir mais para frente aqui. Olha como é que está esse rio galera, que bacana. Está muito réu galera. Vamos subir meio que paralelo aqui ó. Vamos passar um pouquinho sobre Santarém. O rio Amazonas galera, está bem lá na frente ó. Vamos passar um pouco nele também por cima. Só nível de curiosidade para quem está assistindo. E a texturização de água aí galera, está muito real hein. Olha os reflexos aqui ó. Se alguém estiver jogando no PC ou no Xbox e quiser fazer um teste aí para conferir. Vou só dar um pulinho aí no aeroporto de Santarém. Vocês vão conseguir ver essa diferença gráfica aí na água aí ó. Não só na água, mas também na vegetação galera. Porque está bem idêntico aqui ó. Tem reflexos de árvores aí ó. Há uns anos atrás eu fiz um voo aqui que estava bem precário. Não dá para distinguir se era árvore ou não. Tem algumas falhas. Então isso indica que essa região de Santarém aqui no Pará está tendo melhorias também. Se vocês não quiserem perder nenhum voo nosso é só se inscrever no canal. E ativar o sininho para todas as notificações para vocês ficarem por dentro aí galera. Das melhorias do simulador aí nas regiões. Nós estamos sobrevoando. Caso você consiga adquirir o simulador aí no PC ou no Xbox. Você pode estar acompanhando o nosso canal e fazendo o mesmo voo. Que nós já fizemos em outras regiões aí para conferir. Olha galera o rio Amazonas está bem na frente ali ó. Passa bem do lado aí de Santarém. E aí Olha galera, aqui já consegue ver a extensão do rio Amazonas, aqui ó. Vamos até aquela ilha no meio ali, vamos fazer uma volta por cima e voltada aí. A nível de curiosidade aqui seria Santarém galera aí ó. Tá bem legal a cidade também. Dá pra ver que tem bastante construções agora. Tem até uma via do lado aqui ó. Coisa que eu não vi nas últimas gameplays que eu fiz há um ano atrás. Tá bem legal a região hein. Pra vocês conferirem aí galera, vale a pena vocês sobrevarem aqui ó. Se tiver no seu PC ou no seu Xbox aí. Ó galera a ilha. Já começa o rio Amazonas aí ó. Óscar Frequency Change. Santrum Approach Robin Papa Tango Mike Charlie Oscar. É tipo Robin CR 45 miles east of Santrum 1100 feet. Request flight following. Papa Tango Mike Charlie Oscar Centrum Approach. Squawk 3076. Squawk 3076 Robin Mike Charlie Oscar. Robin Mike Charlie Oscar Radar. Contact 6 miles east of central 1000 feet. Q&H 29. Q&H 29. Q&H 29. Roger Robin Mike Charlie Oscar. E aí galera de Santarém. Rio Amazonas na nossa frente aí ó. Quem não teve a oportunidade de ver o Rio Amazonas está vendo aqui no nosso canal hoje ó. Eu não conheço o Rio Amazonas estou conhecendo aqui com vocês também no voo de hoje ó. E com essa maravilhosa gráfica de... texturização de água aí ó. O cenário aqui do Rio tá bem real hein. Para você tirar a prova real só sobrevoando aqui galera. E daqui vai mais pra frente ó. Mais adiante aí tem mais cidades. Então nesse ponto aqui vamos voltando. Temos que ir pra alter do chão aí distrito do Pará. E agora aqui pegamos um pouquinho de sol hein, olha o sol lá em cima ó E vai entrar um sol entre nuvens ó, já vai dar uma escurecida aqui Ali temos Santarém, Aeroporto de Santarém, Alter do Chão tá mais ou menos nessa posição aqui ó Descionando pra lá já Olha a iluminação assim aqui E aí 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 Uma subidinha mais aqui que tá um pouquinho baixo. E só lembrando se tiver algum inscrito ou telespectador assistindo até aqui e quiser deixar sua dica de vôo. Só dá um pulinho aí nos comentários que eu procuro anotar e trazer nos próximos voos aí. Hoje aqui estamos em Alter do Chão, distrito do Pará. Dica do nosso inscrito, Denis Duarte, que deixou essa dica de vôo. Podemos conferir hoje aqui que essa região teve melhorias aí, galera, de melhorias gráficas de cenário, ó. Pra vocês verem até o reflexo da água aqui, ó. Só lembrando também, galera, se você quiser tirar uma dica de vôo de longa distância, deixa nos comentários também. Podemos fazer um vôo de um estado para o outro aí também. Pra nós ver como é que está as regiões aí. A região do Pará aqui tá bonita, hein. Então, galera, aqui vocês podem conferir a medida que vamos se aproximando aí, vai dando uma claridade. Deixando a parte mais escura ali, ó. Por causa da nuvem. Você vê até o reflexo das nuvens na água aí, ó. Tá vendo aqui, ó. Então aí vocês podem ter uma ideia de como é que aqui mesmo tá chegando o Flight Exploator 2020, hein. Tá ficando bem superior aí, ó. Tá ficando bem superior aí, ó. Ó, galera, aqui já tá me pegando um pouquinho de sol, ó. Pra você ver o brilho da fuselagem do avião aí, ó. Dá uma passadinha aqui, ó. Reflexo do sol lá em cima. Popularmente só entre nuvens ali, ó. Ó, galera, a cidade aí que ele deixa o comodico de voo, o distrito. E que é nesse local aqui, ó. Vamos direcionar pra lá, ó. E a gente já vê algumas faixas de areia, ó. Tem até algumas vilinhas ali, ó. Tem até algumas vilinhas ali, ó. Tem até algumas vilinhas ali, ó. Vão entrando por aqui, ó. Tem até um pouquinho de altitude aqui. A ideia é nós descer até essa parte aqui, galera, ó, sacudida aqui, hein? Você inventa o forte aqui, hein? Então, Dennis e Duarte, estamos chegando em Outer do Chão, distrito do Pará, aí, ó. Se tiver algum inscrito assistindo aí da região, o telespectador deixa nos comentários se está idêntico ou não. Essa região aqui. Vou descer um pouquinho, o avião está dando uma sacudida, galera, por causa do vento, hein? Agora fica a pergunta, será que Outer do Chão está idêntico ou não? Se tiver alguém assistindo aí da região, deixa nos comentários aí. Vamos fazer um voo por fora, depois nós vamos sobrevoar na cidade, galera, ó. Até aqui já dá pra ver que tem bastante detalhes, hein, galera, ó. Construções ali, ó. Vou pegar pro lado de Chão. Vou pegar pro lado de Chão. Se alguém reconhecer algum local aí, deixa nos comentários. Dennis e Duarte também. Aí, eu vejo que é um outro bairro aqui. Eu vejo que é um bairro aqui, ó. Eu não sei se a região está bem detalhada, mas só vendo os gráficos aqui, dá pra ver que... A cidade tem uma melhoria até boa, hein. Dá pra ver que tem as casinhas aqui, ó. Será que é alguma praça aqui, ó? Eu acho que é uma praça aqui, se alguém souber, deixa nos comentários ali, ó. Eu acho que é uma praça aqui, se alguém souber, deixa nos comentários. Uma construçãozinha de amarela. É só lembrando aí, galera, como que o simulador tá tendo atualizações aí de terreno. É só lembrando aí, galera, como que o simulador tá tendo atualizações aí de terreno. Vegetação e construção. Estamos sobrevoando aqui, mas podemos voltar futuramente de novo aqui pra ver como é que tá também. conforme o simulador atualiza as regiões vão mudando os cenários aí nós podemos voltar a sobrevovar de novo para ver como é que tá. Olha que água bacana, hein? O distrito aqui galera, até que tá bem legal, hein? Apropriar as construções aí, ó. Coisa que há um ano atrás você só via a foto das casas, mas você não via a construção em 3D igual tá aqui, ó. Dá para ver que tem algumas estruturas aí, ó. Região de Outer do chão, Outer do chão. Vou parar aí, ó. Aí galera, eu quero avisar que vocês vão ter a vista interna aqui do nosso aviãozinho aqui, o Robin. Vocês tem a visão do rio Tapajós aí. Se eu gostar de saber o nome dessa lagoa aqui, ó, deixa nos comentários aí. Vamos voltar mais uma vez aqui. Lá daqui, galera, que fica melhor para vocês conferirem aí, ó. Mais um cantinho aqui, ó. Aí a visão que vocês têm da distrita aí, ó. Tá bem legal a região, hein? Põe uma nota de 0 a 10, eu daria 10, galera, porque eu já fiz um voo nessa região há um ano atrás. Então, galera, com essas imagens aqui de Outer do chão, Distrito do Pará aí, vamos... Encerrando aí nosso voo panorâmico, dica do inscrito. Gostei de agradecer ao nosso inscrito, o Dennis Duarte, que deixou essa super dica de voo. Nesse voo de hoje, vocês puderam conferir aqui a região aqui do Pará, Santarém. Tá tendo melhorias aí de gráficos aí, ó. Principalmente na parte da... Reflexo das águas aí, ó. A texturização aí tá bem real. Já deu pra ver que tem construções levantadas aí, ó. Vocês podem ver. Já fiz um voo há um ano atrás nessas regiões, não tinha essas construções que vocês estão vendo. O que tinha só eram as imagens de foto desenhadas no chão, não tinha construções. E no voo de hoje deu pra ver que tá tendo melhorias, ó. Tá ficando legal a região, hein? Se vocês conseguirem assistir até aqui, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Para todas as notificações, deixa aí a sua sugestão de voo também. Nos vemos até o próximo vídeo e valeu, galera.